Já de volta do nosso comercial, então hoje nós vamos conversar com a Jéssica Aparecida Piracini, ela é psicóloga, mas com ela veio outras pessoas, né? Então nós temos a Giovanni, Giovanni, Giovanni Cirino Gonçalves da Secretaria Municipal de Assistência Social, que coordena o programa Emorama. Vocês já vão saber de tudo. E também veio com elas a Patrícia Germani, que é assistente social. Então, gente, a conscientização sobre o acolhimento familiar é o objetivo, o objetivo deles é divulgar para toda a população o importante trabalho social prestado pelas famílias que acolhem crianças e adolescentes separados temporariamente de suas famílias de origem. Então hoje o nosso bate-papo vai ser esse. Boa noite, tudo bem, Jéssica? Boa noite, tudo bem. E daí? Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto. Há quanto tempo já tem em Moarama esse projeto? Tá, o acolhimento familiar, ele está em funcionamento aqui no município de Moarama, regulamentado por lei desde 2018. Então ele é recente? Sim, tem três anos, poderemos colocar, né? Sim. E agora vamos falar de todo este acolhimento, como que é feito, por que que é feito, por que que as crianças ficam separadas dos pais, né? As crianças ou adolescentes ficam separadas das famílias. Vamos abordar o assunto. Sim. Então, o acolhimento familiar, ele é uma medida de proteção estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando uma criança ou um adolescente, ele precisa ser retirado da sua família, ou porque estava numa situação de risco, ou sofreu alguma violência, o juiz pode determinar a medida de proteção de acolhimento. E o acolhimento familiar é preferencial ao acolhimento institucional. Então, como que funciona? As pessoas, elas estão mais habituadas a conhecer, ouvir, falar do acolhimento institucional que é o abrigo, né? E quando se fala em acolhimento familiar, poucas pessoas ainda conhecem. Mas, basicamente, como que funciona o acolhimento familiar? São pessoas, famílias da nossa cidade, inclusive dos distritos também, pode ser uma família acolhedora que se disponibiliza a receber na sua casa ou uma criança ou um adolescente para cuidar e proteger provisoriamente. Então, pela decisão judicial, né? Essa criança ou adolescente foi retirada da sua família de origem e precisou do acolhimento. Então, ele vai para uma família acolhedora e essa família passa por um processo de seleção e capacitação, tá? Então, basicamente, são famílias da nossa cidade que passaram por esse processo, foram habilitadas e estão disponíveis para receber na sua casa essa criança ou esse adolescente que precisou, né, ser retirado da sua casa por uma medida judicial. Agora, essa criança ou adolescente, ele fica muito tempo, às vezes, com a família ou não? Tá, então assim, o acolhimento, tanto acolhimento familiar ou qualquer outro tipo de acolhimento para criança e adolescente, o objetivo é que no menor tempo possível seja resolvido, né, a situação dessa criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz um período máximo de 18 meses, tanto para família acolhedora, quanto para abrigo, tá? Então, assim, quanto tempo essa criança ou esse adolescente vai ficar na família acolhedora? Pelo tempo que for necessário. Esse tempo pode ser dias, pode ser meses, ou pode passar de um ano, inclusive dos 18 meses. Então, a família que se dispõe a acolher tem que estar preparada para acolher pelo tempo que for necessário, mas lembrando que, né, o trabalho, ele tem esse foco de ser o menor tempo possível. Agora, você não acha que todo esse tempo, 18 meses, a família não vem se apegar à criança ou adolescente? Sim. E daí, como que fica? Com certeza. Na verdade, talvez essa seja a frase que nós mais escutamos. O primeiro ponto que eu diria, se não houver o apego e o vínculo, provavelmente vai dificultar o acolhimento. Então, tem que ter o apego, ele faz parte desse processo, né? Então, isso é um requisito para o acolhimento, tem que se apegar. Como você vai cuidar de alguém que você não tem um vínculo, né? Mas o problema, na verdade, são as pessoas que colocam, né? Que talvez não saibam lidar com o desacolhimento ou com esse desapego, né? Porque o que a gente fala em relação a isso? Na nossa vida, nós formamos vínculos o tempo todo. E para formar um vínculo, a gente não precisa se desfazer de outro. E a sair do desacolhimento, é só a gente pensar na nossa história de vida. Quando a gente, por exemplo, a morte pode ser um motivo pelo qual a gente não vai estar mais com a pessoa, uma mudança de cidade, né? Às vezes a pessoa está morando perto de você e sai. Então, assim, a todo momento a gente está lidando com a separação. E com o desapego também. Então, mesmo que isso seja uma das grandes situações que as pessoas trazem, ah, mas não vou me apegar? Óbvio que vai, tem que se apegar. Mas você tem que estar preparada para o desacolhimento também. Então, o apego não é o problema. São as pessoas que talvez não saibam lidar com esse momento, tá? Agora, até que eu vá acolher uma criança, que eu seja uma família acolhedora, aonde que essas crianças ficam? Tá, então, duas possibilidades. Quando ocorre a determinação para acolhimento, pode ir direto para o abrigo ou direto para uma família acolhedora, certo? Se tem a família disponível ali, pode ir direto. Mas se não tem, a família fica onde? E se não tem, fica no acolhimento institucional, no abrigo. Então, aqui em Moarama, tem o abrigo, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Então, a família acolhedora, ela pode acolher uma criança ou um adolescente que já está no abrigo, inclusive, tá? E tem muitos hoje? E muitas famílias acolhedoras também? No nosso município, nós estamos com poucas famílias acolhedoras ainda, né, considerando o porte do município. Hoje, nós estamos com nove habilitadas, né, nove que podem realizar o acolhimento, tá? E de criança e adolescente para ser acolhido, esse fluxo, ele muda quase que semanalmente, né? Porque a gente não tem uma previsão de quando vai ter o acolhimento. Mas, basicamente, o abrigo, a capacidade do abrigo é para 20, né? Então, hoje, geralmente, a média do abrigo está, vamos colocar aí uns 15, uns 15 acolhidos, né? O último dado que a gente soube tinha 18. Então, varia, né? Porque acolhe, outros são desacolhidos e tem novos acolhimentos, mas a capacidade do abrigo é 20. E a capacidade do acolhimento familiar, quando precisa, na verdade, depende do número de famílias, né? Então, assim, não tem um limite. O limite é o número de famílias acolhedoras. Então, se você tem poucas famílias acolhedoras, você não consegue dispensar um número maior de acolhimento quando a criança ou o adolescente precisa. Foi já para a família acolhedora, mas não deu certo. Ele volta aonde? Ah, tá. Então, assim, qual que é o gerenciamento dessas situações? Se por algum motivo não dá para continuar nessa família acolhedora, vai se buscar uma outra família acolhedora, certo? E se não tem essa outra família acolhedora, vai para o acolhimento institucional. Então, os dois acolhimentos trabalham com o mesmo objetivo, né? Funciona de maneiras diferentes. Porque no abrigo, a capacidade, como eu te disse, é 20. Então, as crianças e adolescentes que estão no abrigo estão convivendo juntos no mesmo espaço. Na família acolhedora, cada acolhido vai estar em uma família, certo? Então, se por algum motivo não dá para continuar nessa família acolhedora, algum motivo excepcional, e não tem uma outra família para acolher, então pode ser que vá para o abrigo, né? Então, assim, não vai ficar sem o acolhimento, né? Tem o abrigo e tem a família acolhedora. Porque, às vezes, a família acolhedora pega um adolescente e, às vezes, não dá muito certo, né? Porque o adolescente já, não é que nem criança, ele já tem as suas maneiras, né? Então, às vezes, é por isso que eu te pergunto. Sim, já tivemos, né? Estamos lidando com um caso recente em relação a isso e já tivemos essa questão, sim, às vezes, da adaptação, de, por algum motivo, não ter dado certo nessa família, foi para outra família. E, como eu te disse, se não tem outra família, vai para o abrigo, tá? Então, é uma coisa possível de acontecer. E as crianças? Essas crianças e adolescentes, as crianças de que idade até que idade? Então, o acolhimento é de 0 a 17 anos, 11 meses, 29 dias, é até 18 anos incompleto, né? De 0 a 18 anos incompleto e o ECA se estende também para 21 anos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem outras modalidades de acolhimento, mas, basicamente, é de 0 a 18 anos incompleto. Incompleto. Daí, cada família acolhedora, nesse processo de seleção e capacitação, ela indica um perfil que ela se sente mais segura, que ela tem condições de acolher. Então, ela pode indicar, né, idade, sexo, que ela pode estar acolhendo. Agora, o que leva essas crianças estarem no abrigo? O que leva são situações de risco ou que já sofreu uma violência, né? Basicamente, é isso. E lembrando que o acolhimento, ele é excepcional. Então, deixar bem claro que não é toda criança e adolescente que sofre violência que vai para a instituição. Não, a instituição é a última alternativa. É quando, né, está instaurada uma situação grave, que não dá para permanecer naquele ambiente naquele momento, aí é que vai se pensar na possibilidade, né, de acolher essa criança ou esse adolescente. Tá, mas todos os casos ou estavam em situação de risco ou sofreram, né, já diretamente uma violência. Que triste, né? Das mais diversas formas, né? Bom, nós precisamos saber como proceder, né, o procedimento para você acolher uma criança, né, um adolescente. E que perfil de família você, né, no caso, se procura? Tudo bem contigo, Patrícia? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Você deve lidar com uma parte bastante, assim, vamos falar, triste, né? Não deve ser muito agradável. Não, as realidades das nossas crianças e adolescentes nem sempre é fácil, né? Nós estamos num serviço, né, da alta complexidade, né, que é uma política de assistência social, e a gente fica dentro da alta complexidade, ou seja, a gente lida com situações complexas diariamente. Acolhe uma criança, né, ela acolhe uma criança, um adolescente que dá certo e felizes para sempre, até que volte para o seio da família. É isso? Assim, seria o caso da família acolhedora, acolhe, né, até que se resolva a situação dessa criança. Durante esse acolhimento, a gente também acompanha essa família dessa criança, essa família de origem, né? Porque o foco do serviço é essa reintegração familiar, né? Porque todo mundo nasceu em uma família e merece estar em uma família. Então, a gente também acompanha essa família de origem, com esse objetivo de que ela retorne. Caso não seja possível, e aí vai ser encaminhada para a família substituta, e aí fica no acolhimento, até que isso ocorra. É porque nem sempre há mudança, né? Se trabalha, trabalha com a família, não há mudança. E daí, o que se faz? O que se faz é... Com o adolescente ou a criança? Isso. É importante que ela esteja protegida, e no acolhimento familiar ela vai estar... Ela pode ir para a adoção? Pode ir para a adoção, né? Se for esgotadas todas as possibilidades de retorno, pode ir para a adoção, sim. E aí ela fica em acolhimento, até que vá para a adoção. Ótimo. Tá, agora, que perfil de família que vocês procuram? O que vocês procuram para que essa criança, adolescente, vá morar com eles? A gente procura famílias que tenham disponibilidade, né? Tanto assim, de ter um tempo para essa criança, né? Como disponibilidade afetiva. Tem que ter 21 anos, né? Ou mais. Acima de 21 anos. Tem que residir no município, né? Ou no distrito, porque o serviço é municipal. E, né? Tem que apresentar um ambiente saudável também, né? Porque essa criança já vem de um ambiente que não é saudável. Então, ela não pode vivenciar de novo situações de violação de direitos. Aí, essas pessoas podem se inscrever no serviço. E também não precisa ser casado. Não tem que ser um casal, né? Pode ser uma pessoa sozinha, né? Que tenha essa disponibilidade para acolher. Que tenha essa vontade, então, de acolher uma criança. Isso. Nós temos famílias que são famílias solo que estão acolhendo. E também temos casais. Ótimo. Agora, nós vamos conversar um pouquinho com a Giovanni. Giovanni. Giovanni Cirino Gonçalves, da Secretaria Municipal de Assistência Social. E que coordena o programa, né? Você que é responsável. Qual que é o papel do programa em si? Que é tão recente? É. Ele é um programa novo, né, Tamiris? Então, por isso que a gente busca estar divulgando o máximo possível. Porque, vamos dizer assim, que eu acredito que 95% da população não sabe da existência do programa. Verdade. Tá? No município. Sim. Na nossa lembrança, sempre quando a gente vê alguma notícia de violação de direito de uma criança, de um adolescente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é abrigo, né? Não. O abrigo, ele tem um papel importantíssimo, né, nesse contexto. A equipe, hoje, do nosso abrigo, continua sendo uma equipe muito boa, que tá ali pra prover as necessidades da criança também e do adolescente. Mas, o programa do Família Acolhedora, ele é um programa de acolhimento familiar. Que é justamente pra garantir um dos direitos básicos dessa criança, desse adolescente, que é a integração familiar. Porque, quando pensamos em acolhimento, a gente tem que pensar que o acolhimento institucional, por melhor que ele seja prestado, a dinâmica da instituição é diferente da dinâmica de uma família, né, Tamires? Verdade. A família tem um contexto completamente diferente. Como a Patrícia bem lembrou, todas as famílias que estejam dispostas a fazer esse acolhimento são bem-vindas. Por quê? Eu posso ser uma mãe solo, mas eu sou a minha família. O importante é que eu me denomine como família, né, eu posso ter uma relação homoafetiva completamente estável e eu denomino essa relação como uma família. Então, o importante é que eu queira, que a minha família queira, esteja disposta a acolher e a prestar, nesse momento aí de tempestade na vida dessa criança, né, desse adolescente, prestar ali tudo o que ela precisa, garantir os direitos dela, né, garantir todos os direitos dela. Porque eu fico pensando assim, se a família tem vontade, né, acolhe um adolescente. Se ela tem os três adolescentes em casa, daí não dá muito certo às vezes, né? Pois é. Então, por isso mesmo que, assim, todas as famílias, assim, por que a gente sempre fala? O que a gente espera da família? Que ela queira acolher. Então, você quer? Procure o programa. Nós vamos informar, nós vamos instruir, nós vamos passar tudo como funciona o programa, qual o nosso papel. O nosso papel nesse, em todo o processo de acolhimento, ele é fundamental. Nós trabalhamos em regime de plantão, então estamos 24 horas à disposição dessa família acolhedora. Sim. A equipe técnica acompanha desde o começo ali, desde a família chegar no serviço e falar, olha, nós queremos saber mais a respeito de como funciona o programa. Então, a gente vai estar acompanhando desde esse primeiro momento, essa família vai estar sendo preparada para realizar esse acolhimento com sucesso. O nosso foco, como a Patrícia também falou, a Jéssica, é fazer com que essa criança, esse adolescente, fique o menor tempo possível nesse acolhimento. Pode acontecer de ficar poucos dias, poucos meses, pode se estender por um bom tempo. Mas o foco sempre vai ser, nós trabalhamos a família natural da criança, a possibilidade dela estar indo aí, de repente, para uma família extensa, que são tios, avós, né? Ou, havendo ali, não havendo a possibilidade, ela ser encaminhada para a família substituta, que no caso seria a adoção. Sim. Agora, já aconteceu de alguma criança ir para uma família acolhedora e dar tudo certo e voltar para a sua família? Sim, sim, é o nosso foco, é o nosso foco. E daí voltar e dar tudo certo, não voltar a ter problemas? Isso, acontece, já aconteceu sim. Acontece frequentemente, por sinal. A equipe vai procurar sempre fazer esse trabalho de reestruturação da família natural, tá? Ou da busca dessa família extensa para estar recebendo essa criança, porque a primeira intenção é sempre que essa criança e esse adolescente permaneçam na família natural dela. Com certeza, né? Ela só não vai voltar para a família dela natural ou extensa se realmente não houver possibilidade, tá? Porque a equipe técnica, né, que hoje somos nós, né? A Jéssica, a Patrícia, né, assistente social, a Jéssica psicóloga, elas fazem todo esse trabalho, tá? De localizar, de reestruturar, de encaminhar para os serviços do município, né? Nós somos uma rede. Então, se há necessidade de um amparo na saúde, nós vamos buscar os serviços da saúde, né? Se há a necessidade da área da educação, nós vamos buscar os serviços de educação. Os outros serviços da área de assistência social, né, CREAS, CRAS. A gente aciona todos os serviços da rede. Então, a gente acompanha, a gente encaminha, a gente faz todo esse processo. É um trabalho conjunto. Conjunto e contínuo, né? E sempre assim. A criança desacolheu, por exemplo, como você perguntou, voltou para a família natural, nós continuamos acompanhando. Por mais seis meses, pelo menos, tá? Então, a justiça, né, acompanha todo esse processo, porque tudo que nós fazemos... A justiça que acompanha, né, não é assistente social. Não, somos nós. Vocês. É, só que tudo que é feito no nosso programa é feito com base no processo. Ligado com a justiça. Exatamente. Tá? Nós não fazemos nada que não seja determinado pela justiça. Nada por conta, para vocês poderem entender. Essa criança, ela só é acolhida com determinação judicial. Sim. Tá? Então, e todo esse processo, esse acompanhamento, as meninas vão alimentando o processo com relatórios. Né? E por aqueles relatórios... Esse relatório é passado em quanto tempo? Isso depende da determinação do juiz, né? Do juiz, da juíza, né? Hoje nós temos um juiz... Pode ser diariamente, pode ser semanal, pode ser quinzenal. É, normalmente é num período de 15 dias, 30 dias, às vezes mais, né? Depende muito ali de como tá indo ali, porque somos seres humanos. Então, cada situação é uma situação, né? Então, depende de processo para processo. Agora, esse programa é só para o Moarama, não é para os municípios vizinhos. Não. O nosso, essa equipe, atende o município do Moarama, né? Ela é da Secretaria Municipal de Assistência Social. Porém, o acolhimento familiar, ele é previsto, né? Como um acolhimento que é para ser implantado nacionalmente, em todo o território. Assim, a intenção seria que, hoje, todos os municípios já deveriam ter o acolhimento familiar. E, tendo em vista que o ECA já predispõe, né? Que o acolhimento familiar é preferencial. Então, na verdade, todos os municípios já deveriam ter. Então, isso, com o tempo, vai se tornar uma realidade. Todos os municípios, cada município terá que ter o seu acolhimento familiar, tá? Porque o abrigo, assim, o abrigo, o acolhimento institucional, ele até pode continuar existindo. Desculpa, ele até pode continuar existindo, né? Mas a preferência sempre vai ser o acolhimento familiar. Nós temos, aí, vários municípios no Brasil que já são referência. Esse tipo de acolhimento, o acolhimento familiar, também, ele não é recente. Ele já é um programa, já, na verdade, bem antigo. É recente na nossa cidade. Isso, ele é recente na nossa cidade e recente no Brasil também. Os acolhimentos familiares mais antigos nós temos no Brasil devem ter em torno de 20 anos, né? Mais ou menos, né? Nossa. 20 e poucos anos, certo? Enquanto isso, na Europa, nos Estados Unidos, já tem mais de 100 anos que é realizado. Gente! Então, nós estamos, aí, numa defasagem de 100 anos, né? Num atraso de 100 anos, né? Então, hoje, de cada, mais ou menos, a proporção é de que cada 100 crianças, adolescentes acolhidas, 95 estão em abrigos, em acolhimentos institucionais. E, na verdade, a gente teria que mudar isso. Teria que ser o contrário. Verdade. Agora, a família acolhedora, ela vai acolher um adolescente. Esse adolescente, a família tem que dar estudo, tem que dar tudo o que esse adolescente precisa. Normal. Criança ou adolescente, tudo o que ele precisa. Como se fosse o filho deste casal. Exatamente. Exatamente. Ele vai ser inserido nessa família como se filho fosse. Entendeu? Então, assim, ele vai se adaptar à rotina, a família vai se adaptar a ele também, às necessidades dele, é claro, né? E ele vai se adaptar à rotina da família. Então, ele vai ser... Se a família já tem filhos, vai ser mais um filho. Se a família não tem filhos, ele vai ser o filho, né? Bom, tem casal aí que não tem filhos, né? Isso. Nós temos, nós temos família acolhedora que não tem filhos. Então, imagino, como dizem, nós falamos, é um prato cheio. É, é assim, é uma troca, né, Tamiras? Porque nós pensamos, no primeiro momento, a gente pode pensar que, ah, eu vou fazer esse trabalho voluntário, que é para ajudar essa criança, esse adolescente. Mas, na verdade, também, há um crescimento muito grande nessa família que acolhe. Claro, casal, né? No caso, sim, sim. Isso, há um crescimento, uma mudança na dinâmica familiar, um crescimento emocional muito grande. Com certeza. Bom, você quer deixar algum contato? Dá para deixar algum contato? Dá, sim. Para a gente encerrar? Por favor. Então, fique à vontade. Nós estamos na Rua Cambé, tá? 4442, é bem atrás da Unipar Sede, é facinho de achar, tá? E nós temos o telefone também, que a pessoa pode estar entrando em contato e agendando uma visita com a gente, tá? Pode deixar. É o 2020-0045. Então, eles podem entrar em contato com vocês a respeito. Sim, podem entrar em contato conosco. Se quiser tirar alguma dúvida por telefone, nós atendemos por telefone. Se quiser ir até lá, a gente agenda um horário. Se for necessário que as meninas façam uma visita, as meninas vão até a residência fazer uma visita para conversar, para explicar sobre o programa. Agora, se no caso, famílias, o vizinho vê lá que tem uma família que as crianças estão sofrendo muito, maus tratos. O vizinho pode entrar em contato com vocês a respeito do assunto? É, na verdade, não é conosco. Não é com vocês, daí é o conselho tutelar. Exatamente, porque nós já entramos já na segunda parte daí. Ou seja, a segunda parte, a continuação depois. É isso, nós só somos acionados se houver o acolhimento. Nesse contexto, é entrar em contato com a polícia, com o conselho tutelar, a via normal daí. Que Deus abençoe grandemente e sucesso no trabalho de vocês. Obrigada. É um trabalho bonito, mas um trabalho bem complicado. Mas sempre se dá o jeito para tudo. Sempre falo que tem Deus no coração, tem fé, as coisas acontecem. Fé e foco sempre. Assim estão ajudando as famílias. E você, família, que gostaria de acolher uma criança, um adolescente, está chegando o final do ano, para que essa criança seja acolhida por você. Então, pense no assunto. Os contatos estão no rodapé do vídeo e entre em contato com as meninas, então. Jéssica, Ju, beijo grande para vocês. E você também. Obrigada também. A todas vocês. Então, um bom trabalho. Patrícia, que é assistente social, né? Então, precisou das meninas, é só entrar em contato, então. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos a nossa culinária de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.